Olá pessoal, muito bem-vindos, venho com mais uma notícia muito boa aqui para o canal da Fazendinha Eu juntamente com meu amigo do canal Aves Loureiro e a Guarda Ambiental de Contagem Realizamos mais dois recolhimentos de aves silvestres Vejam agora a explicação do meu amigo da Guarda Ambiental de Contagem Hoje no dia 21 de 5 de 2022, a equipe ambiental da Guarda Civil de Contagem Realizou o recolhimento de uma ave silvestre da espécie Tucano Toco Essa ave aqui, ela foi recolhida na região do Icaiveira Onde um senhor encontrou a mesma na rua com as asas cortadas, como vocês podem ver Parece que ela estava sendo criada em cativeiro E alguém cortou as asas dela A ave, aparentemente, está em boas condições de saúde Ela vai ser encaminhada para a clínica veterinária para cuidados E ser inserida novamente na natureza Vou colocar a mesma aqui Nós vamos pegar outra Abrir uma ave silvestre Essa foi recolhida em uma residência Onde ela está com uma lesão no dorso Parece que ela foi atacada por algum animal E possivelmente uma lesão na asa e uma das patas Também se trata de uma ave silvestre A espécie Tucano Toco Também aparentemente em boas condições de saúde Essa foi recolhida na região do Quintas do Jacuba Também acionada pela nossa central da Guarda Civil de Contagem Em tempo informo Que qualquer pessoa Qualquer cidadão que deparar com uma ave silvestre Sendo ela caída em sua residência Ou ela na rua Ou qualquer outro animal silvestre Acionar a equipe da Guarda Civil Ambiental Através do número 153 Onde iremos no local Realizaremos recolhimento E encaminhamento para a clínica para cuidados Deixo aqui para vocês que as aves Ou os animais silvestres Devem viver livres na natureza E temos que ter um respeito Então estamos à disposição Através do 153 Guarda Civil de Contagem Desgrupamento Ambiental